Pânico em escola, um adolescente ameaçou cometer um atentado em um colégio. Ele foi apreendido. Fred Silveira vem ao vivo com a gente. Fred, que desespero. O que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Manu. Boa noite pra você que nos acompanha. Olha, na verdade, esse adolescente, em vários grupos, né, esses grupos que eles participam de escola, ele tinha ali um perfil meio que violento e agressivo. Tanto é que no aparelho celular dele, a polícia acabou encontrando vasto material, todos eles linkados, ligados a crimes nessa natureza. O delegado tá aqui ao meu lado. Doutor, um adolescente que tinha todo um perfil de realmente planejar e possivelmente até desenvolver e fazer um crime, cometer um crime como esse, né, isso? Boa noite. Boa noite. Sim, as conversas deixaram a gente bastante preocupado, porque ele dizia que estava negociando, inclusive, arma longa pra levar pra fazer esse atentado em escola. Então, a gente teve essa notícia que veio aí, inicialmente, detectada por uma agência norte-americana, que falou que em Goiás poderia ter alguém. A gente identificou esse adolescente, né, localizou onde ele estava. E a gente, no mesmo dia, já fez a representação do Poder Judiciário e fomos, nos deslocamos pra cidade pra gente poder cumprir tão logo que ela estivesse pronta essa decisão, autorizando nosso acesso à residência. Agora, delegado, o que vocês encontraram tanto? A gente sabe que no celular do adolescente tinha muito material, né, muita pesquisa com relação a esse tipo de crime. Mas a polícia chegou a encontrar alguma arma, algum objeto que pudesse direcionar realmente que ele tinha esse projeto de cometer esse crime? Não, ele tinha só arma de brinquedo, arma real, de fato, não tinha. Mas, assim, ele fala que estava negociando essa arma, mas parece que não. O que tinha mesmo era muito material no celular, principalmente participação em grupos de discurso de ódio, né, voltados a ódio contra LGBT, discurso de nazismo, apologia a outros crimes, né, principalmente a vários atentados. Ele era muito fã daquele que foi um dos responsáveis pelo atentado de Suzano. Agora, delegado, a família tinha conhecimento? O que a família falou com relação a esse adolescente? Eles tinham conhecimento, tinham tentado algum tipo de tratamento, alguma coisa nesse sentido? Não, não tinham conhecimento. Os pais ficaram bastante surpresos com essa questão, bastante irritados, inclusive, com essa postura do filho, né, porque eles só ficaram sabendo. Só sabia que era um adolescente, que às vezes ficava muito quieto e mexendo muito no celular. A idade desse menino, doutor? 14 anos. Apenas 14 anos. Agora, delegado, ele não foi preso porque não tinha situação de flagrante. O que acontece? Aliás, apreendido, né, porque nessa idade é apreendido o termo correto. O que acontece daqui pra frente? Como é que a polícia vai conseguir continuar monitorando esse menino e, de repente, sei lá, crescer com esse pensamento? É, a gente agora concluiu o auto de investigação e procede para a justiça, né, essa questão. E a gente continua monitorando as redes sociais, esses grupos, né, inclusive os que a gente descobriram, os que a gente descobriu após essa apreensão do celular. Obrigado, doutor. Manoel, é interessante aqui o que o delegado disse, porque esse monitoramento, né, pra você ter noção, essa ação teve a participação de uma agência norte-americana que já aponta, essa agência, ela estuda casos como esse e acompanha casos como esse no mundo inteiro. Olha, pra você ter noção, lá de longe dos Estados Unidos, eles apontaram pra cá, olha, possivelmente deve acontecer. A polícia agiu muito rapidamente, com o adolescente não foi encontrado nenhuma arma de verdade, mas tinha armas de brinquedo e muito material que apontava de que, de fato, ele tinha essa vontade de cometer um crime como esse. Manoela? É, e o mais preocupante nessa história toda é isso, né, ele não cometeu, graças a Deus, mas a vontade de cometer é o que mais preocupa, né, eu fico imaginando o desespero desses pais, né, a vontade, o que leva um adolescente a ter vontade de cometer um atentado, né, e claro, que bom que a polícia agiu rápido e que tudo foi feito muito rapidamente pra que nada acontecesse, o pior não acontecesse, ele tem que ser monitorado. Obrigada ao delegado, ao Fred, pela participação aqui conosco. Obrigada. Obrigada.